Vamos precisar apenas de dois ingredientes, nescau e um creme de châtilly. Vamos usar 4 colheres de sopa de nescau. Primeiramente vamos colocar o nosso châtilly. Vamos bater no volume máximo aproximadamente uns 5 minutinhos. Você só vai acrescentar o nescau quando tiver quase no ponto. Quando tiver esse ponto, você acrescenta o nescau aos pontos, tá? Vamos colocar a primeira colher. Já, ó, esse é o ponto, tá? Vamos levar no congelador aproximadamente uma hora até gelar. Olha isso. Da geladeira, vamos colocar num saquinho de poteito. Vou estar usando essa casquinha aí, ó, para sorvete. Olha isso, gente. Se vocês tenham gostado, obrigada a todos. Tchau, tchau, até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto